Recentemente recebemos dois vídeos de dois inscritos aqui no canal Electricity mostrando um comportamento estranho em uma instalação trifásica com neutro. Ao medir a tensão entre fases, aparentemente tudo aquele. Porém, ao medir entre fase e neutro, temos uma tensão mais alta em relação às demais. Se for colocar a força de prova aqui no neutro, se for medir a fase aqui, essa fase alta aqui, quanto que vai dar aqui, mostra aqui o multímetro, vai dar 210 volts. Por que isso acontece? Quer saber a resposta? Então se liga! Um dos vídeos foi enviado pelo Getúlio, professor da IFTM Campos Paracatu. No vídeo gravado pelo Josemar de Barros, vemos claramente a mesma tensão entre as fases, porém, ao medir a tensão entre neutro e fases, encontramos um valor mais alto em uma delas. Na fase antifásica, lá em cima no neutro. 202. Uma loucura, né? Se eu inverter nos outros dois das pontas aqui, dá 127. Deixa eu voltar aqui pra você ver. Olha lá, 115. Qualquer um dos dois da extremidade, dá 115. Não neutro. Aí eles casados entre eles, dá 237. E o do centro com o neutro dá 208, 210, chega dá até 215. O outro vídeo foi enviado pelo Jader Eletricista, um profissional que mostra seus trabalhos no Instagram. Eu confesso que os trabalhos que ele e a equipe desenvolvem, são de encher os olhos. O Jader também se deparou com a mesma situação. Ao medir a tensão entre fases, tudo certo. Porém, ao medir entre neutro e fases, temos também um valor maior em uma das medições. Então, se for colocar a ponta de prova aqui no neutro, se for medir a fase aqui, tem essa fase alta aqui, quanto que vai dar aqui? Mostra aqui o multímetro. Isso aqui vai dar 210 volts. Agora, se for medir entre R1 e R2 aqui, 110, tá vendo? Isso é muito comum, principalmente em algumas regiões do estado de São Paulo. Essa é uma configuração conhecida como Delta Aberto. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a se tornar uma economia industrial e algumas concessionárias se viram pressionadas a entregar energia elétrica aos consumidores, que aumentavam a cada dia. O sistema Delta Aberto foi criado para atender de forma mais econômica essas grandes demandas. Ele é econômico porque não usa tantas bobinas como um sistema convencional. Para mostrar como funciona o sistema Delta Aberto, vamos primeiro fazer o Delta fechado. É o que está na tela agora, a gente pode acompanhar no diagrama, primário em Delta e secundário também em Delta. Como é que ficaria a ligação? Eu tenho uma alimentação aqui com três fases de média tensão. Eu vou simplesmente ligar o final de um transformador, de uma bobina, com o início da outra. Eu coloquei aqui T1, T2, T3. Seria a bobina 1, bobina 2, bobina 3. Isso aqui seria um transformador completo. O que eu tenho aqui? Final da 1 com o início da 2, final da 2 com o início da 3, final da 3 com o início da 1. Faço esse processo tanto aqui quanto no secundário. Aí eu vou ter os meus terminais. Aqui na junção da 1 com a 3 é o H1. Aqui na junção da bobina 1 com a bobina 2 é o H2. E junção da bobina 2 com a bobina 3 é o H3. A mesma coisa no secundário, porém, aqui eu vou usar X1, X2 e X3. Deixei aqui alguns voltímetros para a gente medir a tensão. Tem aqui as fases R, S e T. Eu tenho esse multímetro que vai medir a fase R e S, tensão entre fase R e S. É esse aqui entre a R e a T e esse aqui entre a S e a T. Vamos ligar para ver como que esse sistema funciona. Ligando o meu sistema, então eu tenho 13.800 volts aqui na entrada e tem 230 volts entre fases que a gente pode acompanhar de acordo com os multímetros. Esse é o sistema delta fechado que a gente conhece. Vamos ver como é que ficaria agora o delta aberto? Vamos então ver como é que fica o delta aberto. Como eu não tenho uma das bobinas, é um dos transformadores, eu vou ter menos pontos de ligação. Então, primeiro aqui, um ponto da média tensão liga em um ponto da bobina 1 e o outro ponto da média tensão liga em um ponto da bobina 2. Os outros lados, os terminais das bobinas 1 e 2, eu vou aterrar. Como é que fica o secundário? Bobina 1, o ponto 1 vai ser minha fase R. Eu juntando aqui o final da minha bobina 1 com o início da bobina 2, eu vou ter minha fase S, ou fase 2. E o final aqui da minha bobina 2 vai ser minha fase 3, ou quarto fio. A gente vai estar conseguindo acompanhar isso tudo no diagrama também. Aqui, para fazer o neutro, eu vou pegar o tap central de uma das bobinas. Eu peguei aqui a bobina 1 e aterrei. Esse vai ser meu neutro. Coloquei os voltímetros para a gente medir as tensões. Fase 1 e 2, entre fase 2 e 3, entre fase 1 e 3, e aqui entre fases e neutro. Fase 1 e neutro, fase 2 e neutro, e fase 3 e neutro. Vou ligar para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então, eu tenho os 13.800 ligados na alimentação da entrada. O que eu tenho? Tenho a tensão entre fase 1 e 2, 230 volts, entre a fase 2 e 3, 230 volts, e entre a fase 1 e 3, também 230 volts. Perceba que eu tenho um sistema, eu consigo aqui tensão trifásica, consigo diferença de potencial entre elas, mesmo não tendo a outra bobina, o outro transformador no meu diagrama. Como é que ficaria agora as tensões fase e neutro? Fase 1 e neutro, 115, ela é a metade, exatamente, estou pegando exatamente esse ponto aqui da bobina, então ela é a metade da tensão fase, fase. Aqui também, 115, e aqui o nosso problema. A fase que é conhecida como fase alta, o quarto fio. Eu tenho 199,38 volts, eu vou ter algo em torno aqui de 200 volts. Então, esse é o problema deste tipo de ligação para eu utilizar alguma carga nesse ponto aqui. Vamos ver agora como é que ficaria essa mesma ligação na prática? Assim como na teoria, na parte prática, a gente vai fazer primeiro o delta fechado, para vocês entenderem como funciona, e logo depois a gente faz o aberto com uma bobina a menos. Eu vou utilizar esses três transformadores, são transformadores isoladores, não tem o contato de primário e secundário. Aqui fora vai ser o nosso lado de primário, e aqui dentro vai ser o lado secundário. Eu vou utilizar 220 volts aqui e vou transferir para 24 aqui. Então, na nossa analogia, os 220 seriam a média tensão, e os 24 seriam a nossa baixa tensão. Então, vamos ver como é que ficaria. Na ligação, de acordo com o diagrama que está aqui ao lado, eu estou olhando apenas o secundário, porque primário e secundário são iguais, ele é um transformador delta-delta, eu vou simplesmente pegar o final de uma bobina, com a bobina 1 aqui, eu numerei as bobinas com 1 e 2 nos cabos, então eu pego o final da bobina 1 e ligo no início da bobina 2. Pego o final da bobina 2, ligo no início da bobina 3, pego o final da bobina 3 e ligo no início da bobina 1. Aí eu vou colocar aqui minhas fases, R, S e T, a mesma configuração eu faço no primário, e aí no primário eu tenho H1, H2 e H3. Esse é o sistema delta que a gente conhece. Muito bem, então vamos ligar o nosso sistema, vou ligar também o multímetro e vamos acompanhar as medições. Primeiro eu vou no lado de, que seria o nosso lado de média tensão. Vou aqui no H2 com H1. 222 volts, é o que a gente falou, vai utilizar 220 como se fosse o média tensão. Se eu medir H2 com H3, também 221 volts. E H1 com H3, 222 volts. Então em torno de 220 volts nos três. Agora vamos ver o que a gente tem no secundário. Entre a fase S e a fase R, eu tenho 25,95. Para efeito da nossa análise, vamos imaginar que eu não tenho a vírgula. Então eu teria 260 volts. Se eu olhar aqui entre a fase S e T, 258,4 volts. E se eu olhar aqui entre a fase T e R, 260 volts. Então é em torno de 260 volts que eu teria nesse secundário. É assim que o sistema funciona. Então eu tenho três fases na média tensão, e aqui também eu teria as outras três. Eu não teria neutro nesse tipo de situação. Agora, para fazer o delta aberto, nós vamos retirar, eu vou desligar nesse momento o sistema, e vou retirar esse transformador aqui. Nós não vamos utilizar a bobina 3. Vou tirar ele aqui. E nós vamos conseguir fazer um sistema trifásico, com neutro, apenas com essas duas bobinas. Eu só preciso mudar uma configuração. Já fiz a configuração que eu precisava, eu simplesmente coloquei esse condutor terra aqui. Eu vou precisar dele para fazer a ligação. Eu não vou utilizar essa bobina, então como ficaria a ligação? Vamos acompanhar de novo com o diagrama. Eu vou ter aqui, no primário, eu vou ter H1, onde eu vou entrar com uma das fases. E aqui eu não mudei a nomenclatura, é apenas para a gente ver de forma didática. Esse aqui seria outro ponto de entrada da outra bobina, que aqui no nosso é o H3, que está alimentado com essa fase branca. As duas bobinas fecham, e eu alimento com terra. Assim, eu com duas fases apenas no meu sistema de média tensão, eu consigo alimentar. Eu não tenho mais três bobinas. Como é que ficaria, então, no secundário? Acompanhe no diagrama também. A fase R, ou primeira fase, vai ser no terminal 1 dessa bobina. No terminal 2, que está unido com o terminal 1 da bobina 2, eu vou ter a fase S, que seria a minha segunda fase. E a terceira fase estaria aqui, no final, da minha bobina 2. Essa fase também, em alguns sistemas, é conhecida como o quarto fio. Então, essas seriam as minhas três fases. Dá para você ver aqui, eu vou conseguir ter diferença de potencial nesses dois pontos, mesmo sem essa bobina, porque as outras duas estão ligadas. E para fazer o neutro, eu peguei o ponto central de uma das bobinas, escolhi essa aqui, derivei do ponto central, tap dessa bobina, e puxei para um terminal de neutro. Nós não vamos aterrar o neutro aqui, porque eu não vou utilizar cargas, mas o neutro seria também aterrado. Se você quiser ver um vídeo sobre isso, por que o neutro é aterrado, eu vou deixar um card aqui na tela. Então, agora vamos fazer as medições e ver o que está acontecendo. Vamos medir no secundário. Eu tenho, então, duas bobinas, vamos ver. Vamos medir aqui primeiro entre a minha fase R e a minha fase S. Eu teria os 260 volts. Entre a minha fase S e a minha fase T, também 260 volts. E entre a minha fase T, e a minha fase R, também 260 volts. Perceba que eu tenho as diferenças de potencial, eu poderia usar equipamentos trifásicos aqui sem qualquer problema, mesmo sem essa bobina. Como é que ficaria o neutro agora? Vou fixar um ponto de prova do multímetro, uma ponta de prova no neutro. Vamos ver como é que ficaria as medições nas fases. Vou pegar aqui primeiro. Fase R, entre o neutro e a fase R. 130. Veja que eu vou ter sempre a metade da minha tensão entre as fases. Isso dá para ver pelo diagrama, porque eu estou pegando exatamente metade da bobina do transformador em relação à fase. Por isso que eu tenho esse valor. 260, eu teria 130. Se fosse 230, eu teria 115, que é o que a gente encontra normalmente. Agora, se eu for lá no fase S, a mesma coisa, 130. E aqui é que está o problema. O quarto fio. Veja o que eu vou ter entre neutro e o quarto fio, ou terceira fase. 225 volts. Essa é a fase que é considerada fase alta. Isso aqui é o que causa muito problema para alguns eletricistas quando se deparam com esse tipo de instalação. Então, em um sistema como esse, eu consigo ligar cargas trifásicas, consigo ligar cargas bifásicas, consigo ligar cargas monofásicas entre fase e neutro, desde que eu não utilize essa fase aqui. Desde que eu não utilize o quarto fio. É assim que funciona o sistema Delta aberto. Lembrando que eu teria a potência reduzida desse transformador, não teria a mesma potência caso ele tivesse as três bobinas. Essa é uma das desvantagens dele, além da fase mais alta. Então, conheciam o sistema Delta aberto? Já se depararam com uma instalação com fornecimento de energia dessa maneira? Como Jader e o Josimar? Se sim, que tal deixar seu relato nos comentários? Até a próxima!